Bom dia, meus amigos, estamos de volta com o nosso podcast nesta sexta-feira, 30 de setembro, último dia do mês. Dois dias para a eleição, Pedro Paulo, como é que você está? Bom dia, bom dia, a dona Édono, bom dia, Luiz. Parabéns pelo podcast de terça-feira, né, com o candidato Marcos Vinícius. Estão bem, estão correndo aí, chovendo e a vida segue. E pronto para votar no domingo? Estamos, vamos pensar, se eu acordar de bom humor domingo, não, estou brincando, vamos votar. E aí, como você está vendo essa reta final de campanha política, seja para presidente, seja para governador, para deputado? Eu até escrevi sobre isso, cara, eu fui testemunha de uma conversa na lotérica, quarta-feira, estava o prêmio, ela até acumulou, né, na Mega Sena. Sim, 300 milhões. Então, o pessoal estava jogando e tinha um cara discursando lá. E ficou claro para mim, eu tenho comigo isso, né, que o pessoal hoje aqui não tem PT, né, não é petismo, é lulismo. É lulismo. E o cara falou assim, não, tem uma fala que ele rouba. Mas ele faz. Mas ele faz. Até lembrei do malufismo, né, e até um ator, aí o outro falou, não, alguma coisa lá, tipo, todo mundo vai lá para isso. Falei, não, mas ele, viu, ajudou nós. Quantos anos o Lula está fora do poder? Oito anos? Oito anos. Então, ele falou assim, o cara, eu comprei uma bicicleta. Falei, serve você, não tinha muita gente lá. E... Vendi a bicicleta. Vendi, não consegui pagar e troquei e tal. Não entendi que ele comprou carne, né, com o valor. O cara continuou pagando as prestações. Mas ele falou que é Lula porque ele não tinha como abrir crediário nas lojas. Ele não tinha crédito. Sim. Ué, mas ele continuou com a dívida. Eu achei interessante que ele jogou uns 42 reais na Mega, em outro jogo lá. Comprou o bolão, né? Aí eu pensei comigo, eu... Venha o candidato Lula ganhar, é o lulismo, né? É o lulismo. Sim, nós estamos vivendo o lulismo e o bolsonarismo. Isso. E quem não votar, não quer que o Bolsonaro ganhe, se é que tem chance, vai votar no Lula, não por opção. Porque o outro não quer que ganhe, não quer que o outro... Sim, é o chamado voto útil que eles falam, né? Isso. Não, não quer que o outro ganhe. Não, não vai votar mais ninguém, não vai votar... Quem tá aí, pode ir pro segundo turno. Se for a Simone Tevita, eles vão votar na Simone Tevita. Ah, entendi. Eles são contra o Lula e os caras são contra o Bolsonaro. Sim, é. Quem é a favor é a favor. Por exemplo, a minha irmã, com toda a razão e experiência dela, ela fala que o Bolsonaro, o governo Bolsonaro, tirou muitas coisas dos deficientes físicos. Deficientes, em geral. Então, os deficientes dificilmente irão votar. Aí é bacana, é uma opção, porque as familiares e deficientes e tal... É, só colocando aqui, tipo o IPVA, por exemplo, né? O governo tá revendo todos os PCDs que eram beneficiados com isso, né? E alguns vão ter que refazer todo o exame, vai ter que... Mas isso não é do federal, isso é do governo estadual. Isso, que os governos estaduais abraçaram a causa, né? E não vão votar no Rodrigo Garcia, porque lembra o Dória. E, viu, não é o Rodrigo Garcia, estão um pouco ligando com o Rodrigo. Eles não gostam do Dória, em termos de governo estadual. Mas eu vou fazer um comentário bem rapidinho, isso é na lotérica, hein, mano? É, a eleição de 2002 tá em todo lugar, né? Estamos há dois dias da eleição. Não, achei engraçado o comentário do cara. Comprou uma bicicleta e não conseguiu pagar, né? Então, presumo... Ih, ah, é, lembrei agora. E ele comentou rapidinho que esse ano teria comprado... É, pra água lá, pra purificar água. Filtro? Filtro. Na mesma loja, segundo ele, né? Então, ele tem crédito, né? Mas faz oito anos que o Lula não... Não tá mais no governo, né? Então, não é bem... Não é bem assim, né? O lulismo, né? Acho eu que ele pagou as coisas da loja, né? Senão não tinha crédito. É, isso não tem a ver com o governo, né? É. Isso é da boa fé de cada pessoa, né? Pois é, ele falou isso. Mas eu vou fazer dois comentários que aconteceu aqui. Na quarta-feira, desceu um helicóptero no estádio municipal aqui, Complexo Esportivo Abissaí de Almeida. Desceu um helicóptero. Sim. De um candidato a deputado. Sim. E foi recebido por um vereador, uma comitiva, com bandeiras e escambau. Pode? Não sei, não sei se a lei permite. Eu acho que não permite em... O que é do patrimônio público, né? Bem público, usar na política, né? Sim. Porque o cara é candidato a deputado. Ele veio no helicóptero de um outro candidato aí, parece que... Não vai para a reeleição. E teve bandeirinha, teve tudo, mano. E aí teve o espaço utilizado para descer o helicóptero. Desceu o helicóptero. Não, ele saiu lá e pá, e bandeirinha. Eles organizaram uma recepção num estádio municipal, de propriedade do município. Você acha que a Câmara vai fazer alguma coisa? Não, não vai fazer nada. A segunda coisa. Como é que ignora várias outras coisas? Faz de conta que não é com ela, né? A segunda coisa. Está uma maior boato na cidade aí. E é fácil de verificar, porque as pessoas comentam, né? Que o atual prefeito Zé Ramiro, vamos usar o que ele está fazendo campanha, né? Pré-campanha, prefeito Zé Ramiro, não é? Está telefonando, rapaz, para funcionários públicos municipais. Vote em Rodrigo Garcia, Ricardo Madalena e Samuel Moreira. Pode. Se você for funcionário público municipal, você vai ficar constrangido? O que você vai ficar, se você não é ligado à política? Das duas, irmão? Se eu for ligado à política e ir para o lado que o prefeito está pedindo, eu vou votar. Claro, não precisa nem pedir, né? Se eu não sou ligado à política, eu ignoro. E se eu voto contra, eu ignoro também. Mas não existe um constrangimento? O cara não fica preocupado. Será que ele vai descobrir? Será que vai ter represário? Ou você acha que não é isso? Um prefeito ligado? Você já ouviu falar na história de Itaí? de algum prefeito ter feito essa ligação? Ou o prefeito... Assim que vem a público, não. Não, nem escondido. Eu sei que o prefeito contrata alguém. Sim. Pessoas de sua confiança. Que foi a carreata. Eu não estava aqui domingo. A carreata. Tinha muito comissionado, né? Os carros, né? É. Então, isso aí foi uma organização do PSDB, né? Local. Também eu não vi, não cheguei a ver. Para falar nisso, será que a Câmara e a própria Prefeitura vão explicar... Prefeitura não. Prefeito que é do PSDB. Vão explicar aquele... Aquela sala que eles alugaram ali, próximo à Lagoa da Sabéspa, a Laguinha da Sabéspa. Tem uma sala ali. Ali não é uma coisa do diretório do PSDB? E o prefeito é do PSDB, mano velha. Mas tudo bem, é um filiado, né? Como um vereador pode ser filiado. Eles estão prestando conta, mas não é, cara. Não sei. Vamos falar da eleição. Não, sim. Mas ali é outra coisa diferente, né? Ah, é diferente? É, não. Porque eu... Eu não acho que eles alugaram ali porque é campanha política. Não, tudo bem que seja uma campanha política. Mas se é o diretor do PSDB, ele pode fazer. Né? O que não pode é o prefeito em si ir lá e alugar. Ah, entendi. Ah, então. Um vereador em algum lugar. Você acha que prestando conta... Sim, é lógico. As vidas seguem. Sim. Com certeza. Eu não penso assim, mas eu entendi. É. São opiniões contrárias. Contrárias, é. É mesmo. Mas é... Como que você está vendo o movimento na nossa cidade, Pedro? Não, aqui está claramente uma disputa entre os políticos, grupos políticos e políticos individuais para o seu candidato, né? Sim, mas assim, qual que você vê o panorama? Está mais que lado? Está mais direita, mais esquerda? Não, quem ganha aqui é o Lula, né? Você acha que o Lula ganha aqui? Está aí. Nunca ganhou, mas aparentemente ganha, né? Hum, entendi. E para o governo? E para o governo? O governo vai para o segundo turno, né? E os caras vão arrebentar com o Tarciso, porque a falha dele de não lembrar da escola... É. Viu? Espalhou, né? É, na verdade, o teu próprio... Eu vi pessoas que em tese... O próprio dom... Como é que é? Residência, né? Domicílio eleitoral. Domicílio eleitoral dele também não... Ele não sabia explicar. É. Ele nunca tinha ido àquele lugar, né? Então a equipe dele é ruim, né? Sim. Então a escola... A escola que ele vai votar. Não, mas o lugar que ele mora também, né? Então... Teve conflito com a moradinha. A equipe dele é ruim, né? Ele teria que primeiro conhecer a escola e tal. Não é uma equipe... Não é uma equipe marqueteira igual do Dória, né? Não, não é. Igual do Lula, né? Do Dória, por exemplo. Não, mas do Lula é infernal. Sim. Sim. Eles mentem descarado, né? E o Brasil acredita e cada um tem a sua consciência. Você viu o debate ontem? Assiste o debate? Não assisto o debate. É, tipo, é uma guerra contra o Lula, né? Todo mundo contra o Lula. É normal, né? Tá na frente, tese. Tem que tirar algum votinho dele, né? Na política é assim. Mas eu não assisto o debate. Eu não assisti também. Eu só ouvi um comentário hoje aqui pela imprensa. Você tem uma ideia? Eu não assisto o horário eleitoral. Eu também não assisto. Também não assisto. Também não assisto até porque o horário eleitoral, hoje ele ficou tão... Com tão pouco tempo pro partido, né? Ou seja, pro candidato. E como é muito candidato, eles estão igual ao Enéas, todos eles, né? Eu não amo Enéas. Pronto, já. É só o que eles falam. Não dá pra ver proposta nenhuma. Eu fiz um questionamento com um cara ontem. Deu uma consciência política bacana. Eu vou fazer pra você também, que tenha consciência política. Independente de quem ganhar, for presidente. Independente. Se o Bolsonaro ficar em segundo ou for pra segundo turno, ele já é presidente. Ele vai tentar a reeleição. E o Lula será três vezes presidente. Sim. Três vezes. Se eleito for. Se eleito for. e deixou lá em Brasília a Dilma. A Dilma. E tirou a Dilma, né? Sim. Porque ele abandonou a Dilma. Sim. A Dilma não obedecia o Lula, né? Vê se a Dilma tá na campanha dele aí, né? Porque a turma ia descobrir, né? O pessoal fala mesmo. Mas não é isso. Eu perguntei pro cara, independente do governo, na sua visão de cidadão, Luiz, quais são as três coisas que atravanca, que atrasa o Brasil em termos de progresso internamente? Internamente? Quais as três coisas, na sua maneira de ver, que deixam o Brasil nessa gangorra, rapaz? Eu acho que começa pelo congresso. O congresso. O congresso. Porque o congresso não deixa o presidente trabalhar, né? Porque eles votam só se houver negociação. E só o que há de interesse deles, né? Então, pro presidente poder provar um projeto, tem que negociar com o congresso. Mas a política é a arte de negociação. É a arte de negociação, né? Mas peraí. Você vai negociar tudo? Tu, qualquer coisinha, você tá negociando e pedindo milhões, bilhões? Entendi. Mas é a arte de negociação. É a arte de negociação, né? Mas eu acho que o congresso... Isso não vira ditadura. Sim. Não, mas peraí. O que vai pro congresso, ela tem que ser debatida. Isso. Tem que ser debatida. E negociado no sentido bacana. Sim. De negociar. Não, mas o... Não é trocar favores. O congresso negocia favores. Negocia dinheiro, negocia favores. Negocia posição, né? Entendi. Ministérios. Ministérios, né? Então, esse é um dos grandes problemas. Segundo. Eu acho que a... Na minha opinião, acho que esse vem primeiro que eu vou falar agora. Que é a consciência política do brasileiro. Bacana. Consciência política do brasileiro. Consciência política do brasileiro. Porque o Brasil... Tudo que se faz politicamente falando, e outros assuntos também, mas politicamente falando, tudo que acontece, por mais sério que seja, vira piada. Eu entendi. Então, o Brasil é o país da piada. O brasileiro não leva a sério. E não levando a sério, essas pessoas que já foi presidiário, essas pessoas que estão estornando o país, roubando o país, que estão negociando na cara dura, que estão lá vendendo sentenças, nada acontece. Nada, absolutamente nada. Então, eu acho que a própria formação política do brasileiro é complicada. O cara que fez o prédio lá, o juiz que fez o prédio, faleceu já, né? Que fez o prédio lá, tribunal regional, né? Em São Paulo. Você acha que o dinheiro que saiu de lá foi estornado? Ah, nunca. Voltou para os cofres públicos? Nunca, nunca, nunca. É que eu defendo isso, ó. Quando eu vejo a pública... Pode ter voltado uma porcentagem, né? Não, também morreu, né? Aquela moça lá, não lembro o nome dela, que ficou famosa no mundo, não só aqui no Brasil, famosa. Ela se noticiou no mundo que tomou dinheiro do INSS e ainda disse, não, é meu esse dinheiro. Sim. E foi presa, cumpriu a pena, foi uma boa presidiária e saiu, não é que cumpriu, saiu lá, só dormia e estornaram o dinheiro que acharam, a maioria não acharam e ela não falou. Mas é assim, é a mesma coisa... O seu nome dela, você lembra desse caso? Lembro. É a mesma coisa da Lava Jato, né? Você pega a Lava Jato, quantos políticos não tinham conta na Suíça, não sei o quê. O que foi estornado para o Brasil? Foi estornado, não mostra uma quantia, mas uma quantia risória perto daquilo que levaram embora daqui. E tirou da notícia, né? E tirou da notícia. Por isso que eu falo da imprensa. E tem candidato hoje que estava lá, que está disputando a eleição. Eu falo muito isso da imprensa. Dependendo do jeito que eu achego, a imprensa deixa de noticiar. Sim, sim. Some da imprensa. É o que a gente estava falando, né? Eu estava comentando esses dias. Enquanto não se tinha internet, não se tinha esse acesso tão rápido à informação, todo mundo acreditava que os jornais, principalmente o Jornal Nacional da Rede Globo, era o mais correto do mundo. Tudo que eles falavam era verídico, né? Entendi. E hoje a gente entende que não. Que tudo que eles falam não é parcial. Tem a sua imparcialidade. Seja pendendo para um lado, seja pendendo para o outro, né? Ou pela própria vontade deles. Pelo próprio interesse da imprensa. A notícia é assim, né? Então a gente viu que fomos enganados pela imprensa a vida toda, né? A vida toda. A imprensa é perigosa. A imprensa tem poder, é o quarto poder. Essa é uma tese, né? Não, mas tem poder. Mas as redes sociais agora têm que... Sim, as redes sociais é muito importante, né? Só não pode distorcer também o que é a rede social. Por exemplo, eu tenho visto aí, ouvido, que muitas mulheres gostaram do estilo da TEP. Sim. Mas estão partindo. Eu não gosto de perder meu voto. É, mas é o que está acontecendo. Você veja bem a TEP. Sabe aquela... Você falou que era quase 30% num podcast, lembra? Sim, lembro. De pessoas que não querem perder o voto, cara. Não, mas não querem, não querem. Eles estão um pouco ligando quem vai ganhar. Quem está na frente? É o Lula. Eles vão votar no Lula. Eles vão votar no Lula. Sem consciência política nenhuma. Não, sem ter assim, né? Eu vou votar por isso. Não, eu vou votar porque ele está na frente. Ah, esse dia lá na lotérica, quarta-feira agora. Antes de ontem, esse dia. Achei interessante o cara falar. Em termos de consciência política, né? Falou assim, viu? Aquele presidente lá, sei como é que ele tem uma leva sério, derrubar aí. Aquele presidente baixou o nosso salário. Baixou o salário. O Brasil não pode ser baixado. Então, ele ouviu em algum lugar, né? Sim. E as pessoas que estavam lá, o mais novinho, tinha 40 anos. Coincidiu as idades, né? Eu não me lembro da pessoa ter, mas ele falava abertamente. Baixou o salário. Mas as duas hipóteses, isso é bacana. Consciência política e como é formado o Congresso. Como é formado o meio político, né? O meio político. Porque tudo que se faz é a política que envolve, né? E essa política não está sendo bem conduzida no nosso país. Não está, infelizmente, não. Eu comentei aqui, com você, que eu vim em algum lugar, que o Lula, claro que quem noticiou, não sei como que ele ouviu e de que forma que ele colocou, né? O jeito que ele colocou bateu com o que ele ouviu. Diz que o Lula vai estar pensando em cobrar o tempo que ele estava preso? Sim, diz que vai pedir ressarcimento. Então, mas ele, o presidente do Brasil, recebe? Recebe, todo mês, em um bom salário. Com segurança. Não, segurança, carro. Carro. É tudo. É. Tem direito até a usar o avião da... Presidencial. Presidencial. É. E ele não fala, né? Nenhum presidente fala. Não, nenhum fala. Está tudo quietinho. Deslocamento do Brasil. Está tudo quietinho lá. Michel Temer, né? Fernando Henrique Cardoso. Não, eles têm auxílio moradia. Eles têm dois motoristas. Acho que dois ou três seguranças. É. Tudo bancado pelo... É, pelo governo. Pelo governo, não. Pelo povo. Pelo dinheiro do povo. Pelo povo, né? Todos que foram presidentes. Todos, todos, todos. Não importa se caçado. Não, e não importa se ficou um dia no mandato. É. Vice que ficou um dia no mandato. Que ocupou a presidência. Ministro que ocupou. Quem ocupou a presidência por um dia recebe... Como é que chama? Tem um nome pra isso? Não, não tem ideia. Não sei o nome. Porque recebe a vida toda? É vitalício. Vitalício. Recebe a vida toda. E quando estiver vivo, está recebendo. Ah, ele não fala, né? Não, ninguém fala. E não foi cortado quando ele estava preso. Não, não foi. E ninguém fala também, só... Não é a questão, mas ninguém fala também do auxílio que tenha os filhos dos comandantes do exército. Isso. Ninguém fala dos auxílios que tem os homens do STF. Isso, esses, então, não. Ninguém fala do auxílio familiar que tem os deputados. Já tem uma visitada, está aí, aí, não. Então, ninguém fala... Na verdade, só falam o que lhe interessa. Chega ao ouvido do povo o que é interessante pra eles. Isso. E quando chega uma notícia dessa, que os ex-presidentes recebem... Ah, mas é... Isso aí é... Né? É desse jeito. Esquece. Esquece um minuto depois. Não, não interessa pra eles. Não, não interessa. Não interessa pra eles. O povo não quer saber, não. Não interessa. O povo gosta de coçar o umbigo. Não, não interessa. Realmente, infelizmente, esse é o nosso país. Esse é o nosso país. Se houvesse consciência, esses caras saíram de lá, devolveram o que usaram. Né? Indevidamente. Opa, presente que levou, né? Porque quem não se lembra, quando o Lula saiu do governo, acharam um container em Santos de presentes que ele tinha ganho enquanto presidente. Ele não pode levar. Ele não pode. Não é presente pessoal, né? Sim, é presente. Tem razão do cargo. Sim, é do cargo, né? Então... Isso. Isso atualmente eu não lembro. Não lembra. O Fernando Henrique, por exemplo, que dá uma de sociólogo, eu não conto. Eu não falo que recebe, né? Não, eu não falo. Não falo. É. O Sarney. Sarney, sim. O Sarney tem 12 aposentadorias. 12 aposentadorias. Nossa. E mais o salário de... Acho que o Brasil não permite. Mais o salário de... Tá vivo o Sarney. Tá vivo. Mais o salário de presidente, vitalício ainda. Presidente, rapaz. Mas eu acho que o Brasil... Vou tornar o comparado. Independente. O Brasil é um navio. que podia navegar para o progresso. Mas não vai navegar, não. Não vai. Não vai sair do apurador. Não vai sair do apurador. Não vai sair. Vai ficar no porto da mesmice. E olhe... E não tem projeção para daqui 4 anos, 8 anos... Não, o Brasil vai tentar ficar até 84 anos lá. Não tem projeção. Mesmo que não seja o Lula, que seja o Bolsonaro... A projeção para o nosso país, ela não é... Ah, entendi. Ela não é... O Bolsonaro reverta aí. Reverta não. Tem a chance. Quem somos nós, né? Não é dias de ensolarados, não. Não, não é, não. Mas você começa a primavera. A chuvosa... Foi falado no começo e torna a dizer. Qualquer dos dois... Que estão em... Primeira e segunda aí, o Brasil vai ficar paradão 4 anos. Só uma perguntinha para nós terminar aqui. Parando de fazer um podcast tão... Tão extenso. Porque eu tenho que preparar para votar. Por isso eu tenho que analisar os candidatos. É, perfeito. Domingo, eleição. Se o tempo estiver com chuva, o tempo estiver meio ruimzinho, muito frio... Você acha que muita gente vai deixar de ir às urnas? Luiz, o lulismo... Isso, você está acompanhando a campanha. Lulismo. Lulismo. Depende do povão em votar. Se o povão não for votar, dá segundo turno. Aí, segundo turno, não é problema nosso, dele, dos dois. Então, ele tem que fazer de tudo e já está limpando o tempo. E a previsão é que não vai chover. Aí, o povão vai. Mas ele depende de não ter muita abstenção. Cujas histórias... Média histórica no Brasil é 20%, 22%. Você vê a última eleição, teve bastante, né? Isso. Mas ele depende disso. Sim. O lulismo. Do povão em votar. Vamos ver. Vamos aguardar os próximos capítulos. Não sei se você entendeu. Eu entendi. Eu entendi. Eu entendi. De dez... Eu estava conversando rapidinho. A classe A, B, C, D e E, que é dividido aí sociologicamente, vamos assim dizer. A classe C, D e E é difícil competir com o lulismo. Porque se você fizesse uma... Lembra que eu comentei contigo, né? Se a gente tivesse grana. Eles olham o Lula de oito anos atrás. Não é oito anos. Dezesseis anos atrás. Dezesseis anos atrás. Porque ele foi quatro anos presidente, mais quatro, oito. E mais oito, dezesseis. Sim. Aquele Lula... Dezesseis anos atrás, o Lula tinha sessenta anos. Quase quarenta de sindicalismo. O sindicalismo lotava ruas, cidades. Aqui, Itaí, estava com bandeira vermelha. Sim. Não é isso? Sim, sim. Se, por exemplo, escrevo o que eu estou falando para você. Antes do quatro anos, se ele tiver chance de reeleição, vota a obrigatoriedade de contribuição sindical. E depois me cobrem se acontecer. Não, mas vai acontecer. Não é? Vai acontecer. E eu acho incrível. Eu quero imaginar. É como se a gente... A atriz na minha adolescência, que começou a pegar a televisão preto e branco que está aí, era a Regina Duarte, rapaz. Que começou com um boneco, um ratinho, que eu não me lembro agora. Fez sucesso na Globo. Ela conversava com o ratinho. Uma marionete. Que é o Haddad, né? Sim. Uma marionete do Lula. Mas não é o nome do ratinho. Topogijo. É Topogijo. Quem vê no YouTube. Depois ele se tornou. Fez novelas carinhosas. Então, seria como eu visse a Regina Duarte agora, com setenta anos. E aquela moça... Tentando fazer o programa infantil de novo. Infantil, rapaz. Infantil, por exemplo. Meu, outro exemplo espetacular. Né? Ah, mas a Xuxa é uma senhora gostosa. E daí? Tem setenta anos... Não, assim, eu falo a capacidade de fazer um programa, né? Isso de infantil. De fazer o mesmo, né? Não, eu imaginar que naquela época dela lá... Sim. Com as pré-adolescentes, com adolescentes dançando lá. E é isso que a turma vê o Lula. A turma vê o Bolsonaro. Problema do pessoal. O que eu acho incrível é ter essas duas opções. A turma fica achando que o Brasil... Mas esse cara da lotérica, eu disse, pra terminar. Ele tava falando do umbigo dele. Sim, sim. Não do país. Não do país. Eu abri um crediário. Do umbigo. Sim. Nunca esqueça disso. Mas esse é o sentido do nosso povo, né? Esse é o sentido do nosso povo. Infelizmente. Agradeço o convite. Opa, quem? Boa eleição. Opa, vamos lá. Boa votação. Você vai de manhã? Eu vou... Acho que amanhã à tarde eu já vou pra Itaporanga. Eu já vou visitar minha filha. Eu volto no domingo. Você volta lá? Voto lá. Foi bem a viagem para Aracuara? Opa, graças a Deus. Comer a coxinha famosa. Opa, coxinha. Coxinha dourada. Coxinha dourada. Muito boa. Quem for pra Aracuara fica... É um bairrinho do lado de Aracuara lá. Mas olha, tinha umas mil pessoas na hora do almoço no domingo. Olha que bacana. Foi tudo bem a viagem. Graças a Deus. Comi uma coxinha lá de porco na lata. Maravilhosa. Porco na lata? Porco na lata. Maravilhosa. Bacana. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço a sua presença novamente. Pelo Paulo, vamos te ver. Tchau pra todos. Terça-feira nós temos o nosso compromisso novamente. Se Deus quiser, Deus me medir. Se Deus quiser, Deus me medir. Daí já falando de quem ganhou, quem deixou de ganhar, quem ficou pro segundo turno. Deputados. Deputados, né? Vamos ver o que a gente apronta. E vamos ver o que aconteceu, Itaí, nessa disputa política aí pra 2024. Vamos ver, vamos ver. Mas que tudo corra bem, né? Tudo corra bem. Que tudo corra bem. Que cada um vote conforme queira votar. Não seja tão pessimista quanto o Alckmin, né? Que falou que se não tivesse, se tivesse segundo turno, ele pegou-se com remorte, né? Então que... Mas aí já é campanha, né? Então que não sejamos tão pessimistas, assim, né? Não teve uma... Olha, desculpe, bem rapidinho. Não teve uma vidente aí que vai... Diz que vai morrer um presidenciável de parar a carreira? Não, eu não vi. Eu não vi essa previsão. Ah, não? Não. A única previsão que eu vi que me deixou contente foi de um rapaz aí que diz que vê tudo, enxerga tudo. Falou que o Flamengo vai perder as duas finales que vai desbatar. Boa! Isso me deixou contente, mano. E o outro vai ser contente, o Flamengo. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Até terça, se Deus quiser. E o outro vai ser contente.